Agora vou falar sobre isso até aqui, ó, para mostrar bem essa marca aqui. Estou há muitos anos apresentando esse programa que tem essa marca, o nosso Balanço Geral. E por que eu estou falando isso? Porque hoje, nesse feriado, dia 7 de setembro, morreu na manhã de hoje, aos 75 anos, o apresentador radialista e o criador exatamente dessa marca, o Balanço Geral. Esse senhor é o Raimundo Varela, ele que estava com 75 anos. O projeto foi criado por ele em 1981 na TV Itapuã, lá na Bahia. Era uma vontade dele levar o povo para a TV. Quando o nosso Balanço Geral ainda estava em construção, o superintendente da TV Paranaíba, Rogério Silva, foi visitar Varela para entender como faríamos o projeto por aqui. E ele disse que o sucesso do Balanço Geral é que cada praça deveria fazê-lo com suas características regionais. Por isso que o Balanço Geral aqui é de um jeito, em outro estado é de outro jeito, em outra região é de outro jeito. A família informou que o velório começou no cemitério Jardim da Saudade, lá em Salvador, a uma da tarde e a cremação será às 16 horas. A causa da morte do Varela não foi divulgada, mas fica aqui os nossos sentimentos aos amigos, aos familiares e o nosso agradecimento ao Raimundo Varela, ele que deu início a esse tipo de programa, dando espaço para o povo na TV. Raimundo Varela, um grande nome do jornalismo, da comunicação do Brasil.